Apartando meus recordos Campo afora Dou de rédeas Sem ter pressa De chegar Pois quem parte Sem ter parte Em quase nada Só reparte O que dá vida E sobrar Neste aparte Que é uma arte muito antiga Nem fadiga Nem tristeza Onde vencer Quem aparta Da verdade Tanta intriga Certamente apartará O amanhecer Grande é a parte Que separa As minhas penas Das minguadas Reganilhas Que eu procuro Dá-me força Pra arrastar Minhas penas E me arde Um novo tempo No futuro Dá-me força Pra arrastar Minhas penas E me arde Um novo tempo No futuro Se os apartes De dois gordos Me trouxerem Mal no vitre Mas pataca Sorte Enfim Rasta Espera Que o último Aparte Seja bom E prodigioso Para mim E que os homens Sendo homens Não se apartem Já que os bichos Que são bichos Não o fazem Raça Cor E posição São diferenças Que aos mesquinhos Só estes Satisfazem Grande é a parte Que separa Minhas penas Das minguadas Reganilhas Que eu procuro Dá-me força Pra arrastar Minhas tirinas Não me arde Um novo tempo No futuro Grande é a parte Que separa Minhas penas Das minguadas Reganilhas Que eu procuro Dá-me força Pra arrastar Minhas chilenas Não me arde Não me arde De um novo tempo No futuro